Música Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal, eu sou a Gabriela Alves E no vídeo de hoje vai ser espadei, autocuidado, né, uma rotina de glows up E eu estarei compartilhando tudinho com vocês Bom, primeiramente vou mostrar pra vocês como que eu faço as minhas unhas em gel Primeiro passo é fazer o preparo das unhas E eu vou utilizar essa lixa aí pra poder fazer, né, tirar o brilho delas E eu faço isso com muita leveza, sem apertar muito a lixa Feito o lixamento no leito da unha, agora eu venho pra área da cutícula E eu vou utilizar essa broquinha aí, que ela é própria pra isso Vou fazendo ali o lixamento com muito cuidado também, muita leveza Gosto de afastar ali, né, as cutículas pra deixar mais fácil na hora da aplicação do gel Música Após o lixamento da área das cutículas, eu venho com esse prep bactericida Pra fazer a limpeza das unhas Borrifo ali, né, e faço a limpeza E agora bora lá, né, pra colagem das unhas Eu não quis utilizar fibra de vidro, tá bom, gente, porque ia dar muito mais trabalho Então eu resolvi utilizar a tip mesmo Essa tip, ela é curvatura C e leitosa Gostei muito da qualidade dela Bom, peguei ali uma tip e fui medindo no meu dedo, né, pra ver se não iria ficar faltando nenhum espacinho Como aquela linha encaixou perfeitamente, então eu vou colar essa daí mesmo E a cola que eu irei utilizar é essa Tech Bond de 793, que ela é maravilhosa Essa aplicação ali no espacinho da tip e depois encaixo no meu dedo E fico impressionando ali por uns 10 segundos E depois, né, solto e aí as unhas estão coladas Agora eu venho com essa broquinha aí pra poder fazer o lixamento da área das unhas Somente na área da unha postiça, tá bom, pra fazer o nivelamento Não faço lixamento em cima da minha unha natural Depois eu venho com o cortador de unha postiça pra fazer o corte ali Nessa hora eu sempre corto num tamanho maior do que eu quero, né, porque depois vai vir um lixamento Continuo ali fazendo, né, a lixamento da unha postiça, tirando todo o brilho dela Lembrando, gente, que eu não sou profissional, então isso é o passo a passo de como eu faço em mim Bom, depois eu venho com esse Ultra Bond, que na verdade ele é um Prime, tá bom, gente? Veio com o erro de fabricação, mas tudo bem Ele é um Prime que passa antes, né, da aplicação do gel Então eu passo ali somente no leito da minha unha Trimagem pertinho pra vocês verem, né, que ao passar automaticamente ele seca Unhas preparadas, agora bora lá pra aplicação do gel E eu vou utilizar essa marca baratinho, que é da XD 17 Nude Eu amo demais essa cor, acho ela muito linda E esse gel, ele não vem no kit, tá bom, gente? Eu comprei ele à parte porque eu queria muito testar Eu acho essa cor muito linda Mas no kit vem outras marcas de gels diferentes também Bom, vou utilizar esse pincel número 2 E bora lá começar com a aplicação Primeiro eu vou começar fazendo a camadinha base Então eu vou pegar bem pouquinho do gel Coisinha bem pouca mesmo, essa quantidade tá ótima Pra fazer ali a nossa capa base Vou passando ali no leito e na tip Mas sem apertar o pincel, tá bom, gente? Com muita delicadeza Eu chego ali bem próximo na cutícula Mas eu não encosto nela Até porque não pode Bom, meus amores Depois após fazer a capa base, né? Levar pra cabine Agora vamos pra parte de ponto de tensão Que é uma coisa que eu não sei fazer Mas eu estou tentando melhorar nisso Bom, eu pego ali uma quantidade de gel Coloco no leito da unha E vou fazendo aquele movimento circular, né? Que é mais fácil de aplicar E aí eu vou pegando gel aos poucos E vou passando por toda a unha O mais rápido possível Pra não escorrer pra área da cutícula Depois de fazer todo esse ponto de tensão É hora de ficar atento, né? Na parte da curvatura do gel E pra isso eu vou levar na cabine Vou deixar ali por 30 segundos E depois dos 30 segundos Eu já coloco a presilha Com a unha ainda quente, tá bom, gente? Dou aquela apertadinha na ponta da unha E depois eu levo novamente Pra cabine por 120 segundos Que é o tempo máximo da cabine Após tirar da cabine E ter deixado 120 segundos Eu espero o gel dar aquela esfriadinha, né? Deixo ali uns 30 segundos Antes de tirar a presilha Depois de tirar a presilha Eu venho com esse prep bacteric Pra poder tirar a gominha do gel E assim começar o lixamento Nessa parte do lixamento Eu começo primeiro com as laterais E depois o meio da unha Sempre com muita leveza, tá bom, gente? Não pode ser com força Aí é tudo questão de jeito mesmo Pra fazer tudo o lixamento manual Eu venho com a parte do motorzinho Que também tem que ter muito cuidado Vou utilizar essa broca aí Pra fazer o lixamento E deixar o acabamento meio mais bonito Bom, gente Esse motor que veio no kit Ele não é potente, tá bom? Eu achei ele bem fraquinho Mas eu consegui fazer todas as unhas O único problema é quando é dia de fazer manutenção Porque dá um pouco mais de trabalho Porque não é tão potente como eu falei, né? Mas é isso, gente Eu gostei bastante O kit não foi muito caro Então eu achei que valeu muito a pena Tá me ajudando aí, né? Manter as unhas em casa Bom, fiz ali o lixamento com o motor Tô terminando ali o acabamento com a lixa manual E depois eu venho ali acertando a curvatura das unhas Com muito cuidado também, gente Acerto aí com esse motorzinho aí Mas não é muito indicado, tá bom? Passar esse motor Depois eu vou pra área da cutícula, né? Pra deixar ela bem nivelada Que sempre tem que fazer, gente Depois pra não ter risco de descolamento Nem mesmo infiltração E agora pra finalizar Vou utilizar essa lixa aí, né, gente? Pra deixar a unha bem lisinha Bem perfeita Bom, fiz o lixamento ali E agora passei o prep, né? Pra tirar todo o pó E aí eu vou finalizar com esse top coat Que ele veio no kit Ele é maravilhoso, gente Eu gostei demais desse top coat Mas mesmo depois de eu deixar 120 Ele ainda fica com a gominha do gel, tá bom? Então eu tiro com o prep mesmo Sem problema nenhum Passo ali bem pouquinho Na pontinha da unha E depois eu venho subindo o excesso Pra área da cutícula Mas sem encostar, gente Na cutícula Como sempre, né? Deixo ali o 120 total, né? O tempo máximo da cabine Depois de tirar da cabine Eu tirei a gominha do top coat, né? Deixei ali os 30 segundos Depois tirei a gominha E finalizei com esse hidratante de cutícula aí maravilhoso E olhem só o resultado dessas unhas, gente Eu tô muito apaixonada mesmo Muito viciada em unha de gel Isso tá me ajudando bastante Minhas unhas naturais Elas não tão crescendo Não tão ficando forte E depois que eu comecei a utilizar Unha postiça e unha de gel É um caminho sem volta É sério Eu não consigo mais parar Eu tô super apaixonada Música Música Bom, meus amores Antes de entrar no banho Eu vou esfoliar o meu corpo Eu gosto de fazer isso Antes de entrar no banho Porque eu sinto que Esfolia melhor com a pele seca E eu irei utilizar O meu esfoliante preferido Que é o de Pitay Roman Ele além de esfoliar Ele hidrata bastante o corpo Além de ser muito cheiroso, gente Eu sou muito apaixonada por ele Música 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 Bom, meus amores Bora pra parte de lavar o cabelo E eu resolvi utilizar somente Produtos hidratantes pra hoje Então eu comecei ali Apenas molhando ele Pra não sair todo prepu, né Segurando o comprimento e pontas E o shampoo que eu queria utilizar É o da Oliré Que é um shampoo hidratante Que não resseca nadinha do cabelo Ele tem óleo de argã Manteiga de karité Manteiga de cacau E colágeno Ele é simplesmente, gente, perfeito Música 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 E a máscara que eu ia utilizar hoje É o efeito soneca da Gold Spell E eu estava super ansiosa para testar ela Porque muitas pessoas falaram Que ela desmaia o cabelo E gente, quando eu abri aquele produto Sério, veio aquele cheirinho De bala de iogurte, sabe Me lembrou minha infância Juro, é o cheiro idêntico Da bala de iogurte E é aí que eu fiquei mais apaixonada ainda Porque eu amo produto doce E gente, juro Essa máscara sim Ela desmaia o cabelo Deixa o cabelo bem desmaiado Bem hidratado Melhor ainda Que o tempo de ação dela É apenas 5 minutos Então é ótimo Porque agiliza bastante o tempo Pô, meus amores Enluvei todo o meu cabelo ali Mexa por mexa Sempre aproximando ali a raiz Mas sem encostar no couro cabeludo E depois eu coloquei minha toca térmica Vou deixar ali os 5 minutos Enquanto isso Eu vou finalizando ali o meu banho, né A rotina de banho premium A rotina de banho Bom, meus amores, nessa parte da depilação eu resolvi utilizar esse borrifador aí que faz espuma, né? Porque fica mais fácil pra fazer a depilação. Então a bucha não tava fazendo espuma suficiente, então eu resolvi utilizar esse recipiente aí mesmo. Mas tá tudo certo, né? E nessa hora de passar de let, gente, eu não sei a forma exata, a forma certa. Já me falaram nos comentários, só que eu esqueci. Era pra me ter tirado o print, mas eu tô passando por essa ordem aí mesmo, gente. E nunca me deu nenhum problema, tá bom? Nunca deu bolinha nem nada. No braço eu faço o mesmo processo, tá bom? De passar espuma e depois eu faço a gilete pela mesma ordem aí, né? De baixo pra cima. Bom, meus amores, após o tempo de ação eu venho ali enxaguando o cabelo e ele estava super desmaiado, muito macio. E fora que o banheiro estava exalando o cheiro de bala de iogurte, juro. Eu tava muito apaixonada. E aí, pra finalizar, né? Eu vou utilizar o condicionador que ele também é da Olirec, hidrata o cabelo. Vou utilizar ali uma pequena quantidade, né, gente? Na verdade, eu coloquei um pouquinho a mais do que eu uso, mas enfim. Eu iluvei todo o meu comprimento e pontos ali. E depois enxaguei o cabelo novamente pra finalizar a rotina de hoje. Música Cabelo lavado, limpo e cheiroso. Agora eu vou finalizar com fonte de calor. E pra isso eu vou utilizar esse Morte Súbita aí, que é um spray que... Ele tem proteção térmica, né? Então eu passo ali por todo o meu comprimento e pontas. Morte Súbita aí, né? Morte Súbita aí, né? Como não pode faltar, né, o meu tônico da Lola de crescimento Ele é maravilhoso, gente, juro, só comprem Quem nunca utilizou ele, eu sempre recomendo Porque ele além de trazer ali um crescimento saudável dos fios, né Ele reduz a queda do cabelo E também dá aquele frescor, assim, uma sensação de cabelo limpo, sabe Eu tô muito viciada mesmo E aí eu passo por todo meu couro cabeludo e massageio ali por uns 3 minutinhos Bom, meus amores, após secar todo meu cabelo Eu venho finalizando com esse óleo extraordinário da Elceve Ele já tá até no finalzinho, já vou comprar o terceiro dele Tô muito apaixonada nele Pego ali uma pequena quantidade mesmo E passo por todo meu comprimento e pontas Depois do corte de cabelo, eu tô focando bastante em reparadores de ponta Passo de 2 a 3 vezes ao dia E é isso, gente, olha só o resultado desse cabelo Ele ficou muito macio, muito hidratado Eu gostei demais Aí no vídeo não tá mostrando o quanto ele está brilhoso, tá bom, gente? Até porque já tava de tarde Mas ele tava bem brilhoso Muito macio, bem soltinho E também muito cheiroso Bom, meus amores, de desodorante Eu vou utilizar esse ebíssimo, né? Que muita gente me indicou E eu comprei, gente E agora não consigo mais parar de utilizar Gosto de utilizar à noite também E de perfume, vou utilizar esse egel de Vanilla Vibes Ele tem um cheirinho bem doce E aí eu resolvi utilizar ele hoje, né, gente? Eu gosto de utilizar ele mais à noite Passo ali, né, gente? Só um pouquinho, sem exagero Só pra dar um cheirinho mesmo no corpo Bom, vou utilizar esse olhinho corporal da Paixão De framboesa negra Que ele tem um cheirinho também doce E eu gosto de utilizar ele puro Ou também com a loção hidratante, né? Que é o kitzinho dele Eu gosto de utilizar os dois Ou quando eu vou sair Ou à noite, né? Na hora de dormir Que a pele acorda, assim, no dia seguinte Muito hidratada Eu amo demais Então eu pego um pouquinho do creme Coloco, assim, bem pouquinho mesmo E depois eu venho com óleo, né? Coloco uma quantidade um pouquinho maior E depois eu passo por todo o meu corpo Eu não gravei pra vocês, tá bom, gente? Mas eu passei por todo o corpo normalmente Bora pra parte dos cílios Que muita gente me pediu E eu já vou falando logo pra vocês, gente Que eu não fiz um tutorial Porque o outro vídeo deu tanta visualização Que veio até profissional Mandar mensagem falando bem assim Falando do modo como eu apliquei, né, gente? E eu sempre falo pra vocês Que eu não sou profissional E eu mostro o jeito que eu faço Mas pra evitar problema, né? Eu prefiro não fazer isso Então por isso que eu incluí Nesse vídeo mesmo de Glows Up E não fiz um vídeo somente dos cílios Bom, sem enrolação, né? Bora lá colocar esses cílios Porque, enfim, eu quero finalizar logo esse vídeo Porque já tá enorme E primeiramente, né, gente? Antes de tudo Eu faço a preparação ali Dos meus cílios naturais E aí eu começo ali Pinteando eles, né? Deixando eles bem alinhadinhos E depois eu faço a limpeza dos cílios Duas vezes com a espuma Tô utilizando sabonete líquido Normalmente com água Depois de fazer a limpeza Eu venho colando essas fitinhas aí Pra deixar meu olho mais aberto, né? E assim fica mais fácil fazer a aplicação Venho com essa pedra de jade aí Que eu uso pra colocar a cola E aí eu sempre vou colocando cada gotinha, tá bom, gente? Sempre quando a cola secar Com a pincel eu venho ali Pegando o primeiro tufinho E ao tirar ele Eu venho ali apertando a pontinha dele Dessa forma aí que eu tô mostrando no vídeo, né? Porque aí ele vai ficando mais abertinho Vou aos poucos, gente Vou apertando e abrindo a pinça ali com todo cuidado E aí ele vai ficando assim E na hora de passar na cola Eu venho com a pontinha dos cílios Mergulho E depois eu tiro o excesso, tá bom, gente? Tem sempre que tirar o excesso Pra não ficar com resíduo E muito cúmulo de cola no olho Feito isso Agora eu vou colando ali nos meus cílios Nunca encosto na pelinha do olho, tá bom, gente? Sempre nos cílios mesmo E senão depois pode dar algum problema Pode dar irritação Pode dar alergia Qualquer outra coisa, entendeu? Pode dar incômodo também, né, gente? Porque incomoda bastante Cola no olho Então é sempre importante colar somente nos cílios naturais seu, tá bom? E é isso que eu vou fazendo por todo o meu olho Não tem isolamento Eu sei muito bem, né, gente? Como eu falei pra vocês milhares de vezes Eu não sou profissional Mas eu nunca tive problema nenhum colocando sozinha E olha que já faz muito tempo que eu faço isso, tá bom, gente? Bom, é isso, meus amores Começo ali colocando um tamanho 12 Depois vou pro tamanho 11, 10 E finalizo no 9 ali no cantinho do olho E vai ficando assim, gente Ai, eu amo demais cílios Eu sou apaixonada É claro que eu não ia colocar dessa vez, né? Mas como vocês pediram muito Eu resolvi colocar novamente E é isso I know you told your friend you're not okay And tell me what's wrong And why you never said you felt that way Cause you're trying to stay strong and fake A smile until I look away But I've known you too long It hurts to watch your blue eyes fade to grey As you fade away Bom, meus amores Finalizei com o olho e ele ficou assim Ele ainda tava meio bagunçadinho Porque eu não tinha passado a escovinha ainda Mas era só pra mostrar pra vocês mesmo O resultado que ele ficou, né? Intercalando os tamanhos Eu achei que ia ficar muito grande Mas eu gostei demais desse tamanho, gente Eu amei demais E aí eu finalizei o outro olho, né? Que foi super rápido Até porque eu não gravei pra vocês E foi esse o resultado, galera Não tava me incomodando Não tava apinicando Nem ardendo, nem nada disso, tá bom, gente? Porque eu coloquei tudo certinho Sem encostar na pele do olho E foi esse o resultado Dessa vez eu não vou fazer as sobrancelhas, tá bom, gente? Porque eu tinha feito uns três dias atrás Parece que tava precisando fazer Mas é porque faltava pentear ali Mas tava tudo certo, gente Eu não fiz a sobrancelha Mas quem tem dúvida, né? De como eu faço Em outros vídeos aí de espadeio Que eu sempre mostro Como eu faço as minhas sobrancelhas E eu espero muito Vocês tenham gostado mesmo, sabe? Eu gosto de trazer esse tipo de vídeo Foi um vídeo um pouco mais simples, né? Mas é porque foi uma correria Meu Natal, meu Ano Novo Eu recebi minha família em casa aqui Então foi muita correria mesmo Mas 2024 tudo vai mudar Eu espero, né? Bom, meus amores Vou ficando por aqui Se você é novo aqui no canal Se inscreva Ative as notificações Nós temos vídeo toda semana E deixa um like Pra tá me ajudando pro YouTube E tá recomendando meu vídeo Muito obrigada por ter assistido até aqui Um super beijo E até o próximo vídeo